Os acontecimentos recentes no Afeganistão, a tomada do poder pelo Talibã, tem gerado uma série de dúvidas por parte dos irmãos que acessam o canal do Instituto Vida para Todos. Então a pergunta é se esses acontecimentos têm influência na igreja e quais são essas influências. Eu diria que há dois tipos de influência. Primeiramente, quanto à liberdade e à segurança dos cristãos secretos da igreja subterrânea, o número pequeno de cristãos, a igreja de tamanho pequeno que existe no Afeganistão. Então há um risco de que haverá uma perseguição diminuindo a sua liberdade e segurança. Há também muita incerteza de como os talibãs vão impor esse conjunto de leis islâmicas, chamado Sharia. Então haverá uma maior vulnerabilidade com respeito à igreja no Afeganistão. E o segundo aspecto é com relação às profecias, ao aspecto profético, com relação à segunda vinda de Cristo. Tudo o que acontece no mundo islâmico ou no mundo árabe, sabemos que o Afeganistão não é um país árabe, mas é um país islâmico, com leis muito radicais. E tudo o que acontece no mundo islâmico tem a ver com as profecias. O mundo islâmico tem muito a ver com a segunda vinda de Cristo. Tem a ver com os fatos escatológicos. Então tem a influência com relação à igreja nesse aspecto. A segunda pergunta é se nós devemos orar pelo Afeganistão. Sim, nós devemos orar por todos os países. Qualquer país. Países livres, países radicais, países totalitários. Nós devemos orar pela igreja, nós devemos orar pelo evangelho. Com relação ao Afeganistão, nós devemos orar especificamente pelos irmãos que estão lá. Pelo pequeno número de irmãos, ainda que pequeno, para que eles tenham segurança, tenham liberdade de poder adorar a Deus, de poder ler a palavra, de poder pregar o evangelho. Que tem sido algo muito difícil. Por isso que a igreja lá é uma igreja subterrânea. Os cristãos estão em um aspecto secreto. Então nós devemos, sim, orar. Orar também pelas mulheres para que não seja atolida a liberdade delas. Então devemos orar, sim, pelo Afeganistão, pelo país, pela população e também pela igreja.